Olá, vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre impressão de moeda ou basta ligar a impressora que tudo será resolvido. Esse é mais um vídeo daqueles que eu tenho gravado de indignação com as besteiras que se diz por aí no YouTubeNomics. Essa galera do YouTubeNomics realmente está se superando, porque cada vez sai uma pérola pior do que outra. É um negócio que cria uma ignorância generalizada em relação a qualquer assunto de economia e ficam difundindo absurdos pela internet. Então, Vini Mesh me dá essa indignação, então vou aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre essa ideia ridícula de que basta você ligar a impressora de moeda que tudo será resolvido. Bom, para começar a discussão, é importante lembrar que essa ideia de que o dinheiro tem um papel-chave na economia e que o governo precisa pilotar a política monetária, vem lá de trás especialmente do Keynes. Outros economistas já trataram disso, mas o Keynes foi aquele que melhor sistematizou a ideia de como o dinheiro entra na economia. E o que o Keynes percebeu é que em momentos de crise, de pânico, todas as pessoas demandam liquidez, demandam dinheiro, porque elas ficam desesperadas. Imagina uma situação de crise bancária, de crise econômica, de grande desvalorização cambial, de quebradeira de bancos. Nesses momentos as pessoas, as empresas, os próprios bancos ficam muito preocupados e tentam proteger a sua riqueza, seu patrimônio ou seu portfólio, como diria um economista usando a economia. E para proteger a sua riqueza, todo mundo tenta ficar mais líquido. Para quem já trabalhou em mercado, empresa, para quem tem experiência profissional, não é difícil entender que posições mais líquidas são mais seguras. Então, uma empresa que tem dinheiro em caixa, está em uma situação mais segura. Um banco que está mais líquido, menos alavancado, está em uma situação segura. Até mesmo você com uma família, uma pessoa que tem mais liquidez, que não tem dívidas, que tem mais patrimônio líquido, está mais seguro. Mais líquido quer dizer dinheiro em moeda mesmo, ou em títulos públicos, que podem ser rapidamente convertidos para moeda. Eu estou falando aqui liquidez no sentido contrário de iliquidez, que são posições patrimoniais que têm difícil conversão para moeda. Então, por exemplo, você tem um apartamento, uma empresa, um carro, são ativos menos líquidos no jargão dos economistas. Então, ligando a tecla SAP, tirando o economês, algo líquido é aquilo que é facilmente transformável em dinheiro. E dinheiro todo mundo aceita, essa que é a grande questão. Dinheiro é o que todo mundo aceita e não há dúvida em relação ao valor do dinheiro. Bom, então lá atrás o Keynes teve essa sacada na crise de 1929, quando ele escreveu a Teoria Geral, e ele disse o seguinte, olha, num momento de pânico, num momento de crise, as pessoas querem dinheiro, elas querem ficar mais líquidas. E nesse momento cabe ao governo, sim, imprimir dinheiro e fornecer dinheiro para a sociedade para tentar tranquilizar os espíritos, tranquilizar os ânimos dos investidores, porque há demanda por liquidez. Então, o governo é o único capaz, o Banco Central é o único capaz de abastecer a economia com essa liquidez para tentar aliviar o sintoma da crise. Em geral, numa crise, as taxas de juros explodem, porque é importante lembrar que a taxa de juros é o preço da liquidez, é o preço da moeda. Então, as taxas de juros explodem, e aí o governo entra fornecendo liquidez para tentar acalmar os ânimos e o espírito. Então, o que aconteceu em 1929, o que aconteceu na grande crise de 2008, e todas as outras crises, especialmente as financeiras, que a gente observa, é a demanda por liquidez que faz a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, explodir. E o governo entra fornecendo dinheiro para reduzir as taxas de juros e para tentar acalmar os ânimos dos investidores para ver se a economia retoma. E essa impressão de dinheiro que o governo faz, ou esse fornecimento de dinheiro que o Banco Central dá para o sistema, em geral, não causa inflação. Por quê? Porque a demanda por liquidez faz com que as pessoas absorvam essa moeda. O melhor exemplo disso é o que aconteceu recentemente na crise de 2008. Os governos dos principais bancos centrais do mundo imprimiram mais de 10 trilhões de dólares. A gente está com inflação, passado uma década, em mínimas. Por quê? Porque esse dinheiro ficou empoçado na carteira das pessoas, das famílias, das empresas e dos bancos. Então, não houve uma explosão econômica por conta dessa impressão de dinheiro que cortou a taxa de juros. Então, a impressão de dinheiro é uma resposta que um governo dá a um sistema que entra em pânico, a um sistema financeiro fora de controle e a, vamos dizer assim, ímpetos privados que acabam produzindo essas crises. São crises privadas, fundamentalmente. Não tem nada a ver com o setor público. O setor público entra protegendo e defendendo os bancos, as empresas, para que o sistema não quebre de beijos. Aliás, na crise de 1929, no governo da época, que o ministro da Economia não era muito inteligente, ele tinha aquela ideia, inclusive a ideia austríaca, que é uma estupidez completa, de que o sistema tinha entrado em exagero, então o que se precisava era de uma purga. Então, a ideia do... não me lembro agora se era o Adriel Mellon, a ideia dos caras é a seguinte, deixa o sistema purgar, porque as empresas tomaram muita dívida, os consumidores se endividaram demais. Então, você precisa puxar a descarga, precisa de uma purga no sistema para ele se limpar dessas dívidas artificiais, do crédito artificial, como se tivesse alguma coisa natural em economia. Tudo é artificial em economia, obviamente. Não é um sistema de formigas da natureza, é um sistema de homens que constroem instituições e organizações e assim por diante. Então, essa purga, que foi a maior ideia de jirico da história financeira, essa purga que as ideias inspiradas em economistas austríacos, essas ideias completamente estapafúrdias, provocaram uma crise monumental, porque a Bolsa tinha estourado por conta de uma mania financeira e depois de um pânico, mas a resposta do governo a isso provocou uma crise monumental, que foi o que a gente viu depois da crise de 1929, que aconteceu em 1930, 31, 32, quando o desemprego nos Estados Unidos explodiu para 25% da população economicamente ativa, metade dos bancos nos Estados Unidos quebrou. Então, de fato, o governo americano, a resposta do governo americano ao estouro da bolha, que foi uma bolha financeira e uma bolha de euforia financeira decorrente dos anos 20, muito superaquecido nos Estados Unidos. Até o Stiglitz tem um livro legal disso, que é The Roaring Twenties, que ele mostra, The Roaring Nineties, que ele faz uma comparação com esses anos 20, bombando nos Estados Unidos. Então, a resposta americana foi horrível. Ajudou do governo americano, ajudou a provocar essa grande crise. E depois, a partir de 1932, quando o Roosevelt assume e faz o New Deal, aí sim ele dá um rumo completamente distinto para a política econômica americana, começa a fazer uma política de investimento em infraestrutura, obras públicas, e aos poucos a economia americana vai saindo do buraco, até que em 1937 ela ainda tropeça um pouco, mas a Segunda Guerra Mundial, por assim dizer, recoloca os Estados Unidos na rota do crescimento, por um péssimo motivo, porque virou uma economia de guerra. Mas ela começa, de fato, a voltar a produzir com bastante vigor. Então, é daí que vem essa ideia de impressão de dinheiro. O dinheiro abastece a demanda por liquidez em momentos de crise. É só isso que ele faz. E a ideia de rico de que basta você ligar a impressora para resolver a economia, está completamente, é um negócio completamente sem perna em cabeça. O grande desafio da economia é, no curto prazo, atingir a sua plena capacidade de produção. Isso depende dos empresários investirem. Por isso que muitas vezes é difícil, em momentos de pânico e de incerteza, os empresários não investem. E daí a ideia de você tentar reduzir a taxa de juros, aumentando a base monetária. Mas, muitas vezes, isso não funciona. Basta ver o que está acontecendo no Brasil recentemente, ou até mesmo na economia mundial. Esse é o problema de curto prazo. E o problema de longo prazo é um problema de aprendizagem tecnológica. São ricos os países que aprendem a produzir máquinas, bens, manufaturas complexas e sofisticadas, e vão ganhando o poder de monopólio no mercado mundial e acabam dominando a produção desses bens altamente tecnológicos, que têm um aprendizado muito custoso e muito difícil. Por isso que a manufatura, por isso que a indústria é muito importante para o desenvolvimento econômico. Por isso que o Brasil está regredindo, porque ele está perdendo a indústria dele. Depois, em outro vídeo, eu falo com mais calma sobre a importância das manufaturas e da aprendizagem tecnológica. Mas eu só queria destacar aqui que, para enriquecer, não é fácil. É muito difícil. Você precisa conseguir aprender a fazer coisas que ninguém faz. Aprender a fazer coisas sofisticadas e complexas. Então, o desafio do desenvolvimento econômico realmente é enorme. Por isso que o Brasil está aí parado há 30, quase 40 anos, no mesmo nível de renda per capita, e não consegue se desenvolver. Então, não tem nada a ver com ligar a impressora de dinheiro. Isso é uma estupidez completa. E, de novo, o desafio do curto prazo é conseguir fazer com que a economia opere perto da capacidade produtiva dela. Ou seja, empregando todo mundo, de preferência em atividades super produtivas, e com investimento público e privado se somando para fazer com que a economia ande e ande de maneira produtiva. E aí, claro que a administração macroeconômica é muito importante. Tanto fazendo política fiscal, que os economistas chamam de aumentando o gasto público ou cortando o gasto público, quando a economia está muito aquecida. Promovendo investimento, eventualmente cortando imposto, se a economia estiver muito desaquecida, ou até mesmo aumentando imposto para tentar equilibrar as contas públicas, e reduzindo a taxa de juros ou aumentando a taxa de juros. Os economistas chamam isso de manejo da política macroeconômica, ou do mix da política macro. O mix da política macro tem a ver com o que se faz com a política monetária e com a fiscal dividida em gasto, investimento público e tributária. E também a questão da política cambial, que não dá tempo de eu tratar aqui, mas que é outra perna interessante. Então, essa é uma análise, vamos dizer assim, mais completa e bem fundamentada dessa discussão da questão do dinheiro, como é que o dinheiro entra na economia, qual é o papel do governo nisso. Obrigado.